Salve galera, pra quem não me conhece, eu sou o Murilo Almeida. Eu queria apresentar aqui a minha nova música chamada Pingo de Maldade. Quem quiser acompanhar a letra, ela vai estar aqui embaixo. Espero que todos curtam. Do lado de cá, nada é pra você Do lado de lá, mar e ar pra ver Do lado de cá, nada é pra valer Do lado de lá, mar e amor pra perder E mesmo com um pungo de maldade, ou um pouco de vontade Infinito é muito pouco pra viver Com terra, água, céu em tempestade E uma gota de saudade, nada é muito pra entender Do lado de cá, nada é pra você Do lado de lá, mar e ar pra ver Do lado de cá, nada é pra valer Do lado de lá, mar e amor pra perder E mesmo com um pungo de maldade, ou um pouco de vontade Infinito é muito pouco pra viver Com terra, água, céu em tempestade E uma gota de saudade, nada é muito pra entender Por isso não esqueça Não desapareça Pegue a sua cabeça e cresça Mas não enlouqueça Por isso não esqueça Não desapareça Pegue a sua cabeça e cresça Mas não enlouqueça Não enlouqueça Não enlouqueça Não enlouqueça Pegue a sua cabeça Não desapareça Por isso não esqueça Cresça, cresça, cresça Mas não enlouqueça Mas não enlouqueça 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 Não enlouqueça